Morrem de audácia e miséria nesse temerário assalto, ambiciosos e avarentos, abomináveis e bravos, pela fortuita riqueza, estendendo em quietos braços os olhos já sem clareza, os lábios secos e amados. Que é feito de vós, ó sombras, que o tempo leva de rastros? E atrás esses, filhos, netos, seguindo os antepassados, vem deixar a sua vida, caindo nos mesmos laços, perdidos na mesma sede, teimosos, desesperados, por minas de prato e de ouro, curtindo o que no ingrato, emaranhar dos seus nomes, para a glória e para o disparado. Quando, dos perigos de hoje, outros nascem mais altos, que a sede de ouro é sem cura, e por ela, subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. A terra vai sendo aberta por intermináveis surcos, infinitas galerias penetram morros profundos. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, ingênuo. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos, definham negros a rodar bateias. Morrem-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais buzentos, outros as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos. Mas o máximo que aguentam as coroas é sempre a espada brutal. Riqueza grande da terra, quantos por ti morrerão? Vê-te a sombra dos soldados entre a pólvora e o alcatrão. Vá-lhe ano, Santa Efigênia, e isso é ser povo cristão? Dorme, meu menino, dorme. Dorme e não queira sonhar. Morreu Felipe dos Santos. E por castigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram-no esquartejar. Cavalo a que o prenderam, estremeciam de dó. Por arrastarem seu corpo, ensanguentaram no pólvora. Há multidões para os vivos, porém, quem ouve vai só. Dentro do tempo há mais... Eres, meu príncipe cativo, e ora, fogo sois. Mais ouro, mais ouro, ainda vem buscar. Dobra a cabeça e espera, povo, que este cativeiro já nos escorrega dos ombros, já não pesa mais. Olha a festa armada, é vermelha e azul. Canta e dança agora, meu povo, Livres somos todos. Louvada a Virgem do Rosário, vestida de luz. Tigre está rugindo nas praias do mar. Hoje, os brancos também, meu povo, são tristes cativos. Virgem do Rosário, deixai-nos descansar em paz. Divire e sai. Santa Efigênia, princesa núvia, desce as encostas, vem trabalhar, por entre as pedras, por entre as águas, com seu poder sobrenatural. Vivergem do Rosário, Vivergem do Rosário, vestida de luz. Vivergem do Rosário, vestida de luz. A quem dediquei meu zero? Meado de maio, fogueiro, com ordenança, alférez, soldado, porte estandarte, quem vai por léguas e léguas propagando a novidade? Por onde passa a notícia? Com guardas por toda parte, com sentinelas severas nas saídas das cidades. Se a fogueira é quem acende com tanta fidelidade, se é mensageiro com pior, preso, simples alférez, que só tinha um bacalate. Fim de maio A mil portadores de aloco, a mil corações aflitos, por aqui brigava Arcádio, com flores, versos e dinhos, que querem dizer amores aos ouvidos dos meninos. Do embuçado Homem ou mulher, quem soube? Tinha o chapéu desabado, a capa embulhava o coro, era o embuçado. Fidal, escravo, quem era? Não passarão tormentos e pelos nomes ocultos dos que nunca foram presos. Diante do sangue da folca e dos barcos do despego, julga os donos da justiça, suas balanças e preços. E contra os seus crimes labra, a sentença do desprezo. Do carcereiro Isso é o que diz o embálogo. Mas eu, cá pra mim, acho que nesta história ele vai ter um alfim. A esse é que levarão pelas ruas afora um barasto e pregão. Nunca lhe deram nada. Quem lhe daria agora perdão? Nunca o escrivão escreve o que a vítima diz. Não tem lei nem justiça quem nasceu infeliz. A verdade não vem defender acusados. Não se entende ninguém. Tudo isto é enredo grande e por todos os lados falsidades se vêm. A roda anda e desandra e não pode parar. Jazem no fundo as culpas. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas ai com letras se elaboram. E dos venenos humanos, sois a mais fina redor. frágil, frágil, frágil como o vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. De trás de grossas paredes, de leve, quem nos desforia? Pareceis de ter seda sem peso de ação nem de hora. E estái no pico das penas. E estái na tinta que as molha. E estái nas mãos dos juízes. E sois o ferro que arrocha. E sois barco para o exílio. E sois Moçambique e Angola. Ai palavras, ai palavras. És pela estrada fora, erguendo asas muito incertas. Entre verdade e galhofa. Desejos do tempo inquérito. Promessas que o mundo sobra. Ai palavras, ai palavras. Mirai-nos, que sois agora. Acusações, sentinelas, lacamarte, algema, escolta. O olho ardente da perfidia, a velar na noite morta. A umidade dos presídios, a solidão pavorosa. Dura o ferro das perguntas com sangue em cada resposta. E a sentença que caminha. E a esperança que não volta. E o coração que vacila. E o castigo que galopa. Ai palavras, ai palavras. Que estranha potência vossa. Perdão no poder estesido. Sois madeira que corta. Sois vinte degraus de escada. Sois um pedaço de corda. Sois fogo pelas janelas. Curtejo, bandeiras, tropa. Ai palavras, ai palavras. Que estranha potência vossa. Eres um soco naranja. Sois um homem que se enfoca. Andulam coxas ao vento e brancas de sentimento. Rezam donas e donzelas. Ah, quantos degraus puseram para a fúnebre alegria De ver um morto lá no alto. De assistir ao sobressalto dessa frontosa agonia. E ver levantar-se o braço. E ver do lá pelo espaço o negro em carreteria. Nem que o pensamento traias teu reino. Mas na grande praça há um silencioso tumulto. Grito do remorso oculto. Sentimento da desgraça. Para o tempo de repente. Fica o dia diferente. E agora a carreta passa. Do caminho da forca. Os militares. O clero. Os meirinhos. Os fidalgos. Que o conheciam pelas ruas. Das igrejas. Do teatro. Das lojas. Dos mercadores. E até da sala do passo. E as donas. As mais donzelas. Que nunca o tinham. Por cima dos muitos claros. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas almas. Mesquinhas dos chamados reais vassalos. Tudo leva nos seus olhos. Nos seus olhos espantados. O alferes que vai passando. Para o imenso cabal. Cada falso. Onde morrerá sozinho. Por todos os condenados. Ah, solidão do destino. Ah, solidão do calvário. Tocam os sinos. Santo Antônio. Nossa Senhora do parto. Nossa Senhora da ajuda. Nossa Senhora do carme. Frades e monges rezando. Todos os santos calados. Caminha a bandeira da misericórdia. Caminha. Piedosa. Caísse o réu vivo. Rebentasse a cor. Entrou pelas sombras da rua. Com o peso da pedra nas mãos. E a cidade era muito escura. E o tempo cheio de fome. E a noite era uma linha suéda. De negras denúncias e negras. Camulou por aqui acima. Sozinha do velhinho de calar. Com o senhor do sol da filha. Que tinha dentro de um sol fechado. E seguia por aliás. Com o seu passo já puxado. Que tinha até dois. Foi o mesmo. Que entra uma parede. E uma montanha. Segundo os filhos do tempo. E os erros de outro montanha. E rolou pelo esquecimento. Sobre os órgãos sem chão. Talvez nem os órgãos sem pôr. As pedras sempre não levantam. Há muitos anéis na noite. Havia espiões em cada campo. E era uma simples pedra fosca. E ficou sem lapidação. Quando se fala nela. A sombra desfaz-se como serração. E sua luz bate no rosto. Do homem que a levava na mão. Da África dos setecentos. Ai, terras negras da África. Portas de desespero. Quem parte já vai cativo. Quem chega vem por destelo. Ai, terras negras da África. Ai, litoral dos medos. Aqui falece a audácia. E chega a morte cedo. Que as febres são grandes bacas. Moventos, braseados e rimos. Aqui falece a audácia. Vinda qualquer apelo. Ai, terras negras da África. Selva de pesadelos. Terras negras da África. Céu de angústia e segredo. Laje de sombra caída. Sobre o suspiro dos presos. Imaginária serenata. Vejo-te passando por aquela rua. Mas aquele amigo. Que encontraram morto. E pergunto quando poderei ser tua. Se vens ter comigo. Sede tão negro dovo. Ah, quem põe cadeias. Também nos meus braços. Quem minha alma assombra com tanto perigo. Em sonho rodeias meus ocultos passos. Ouve a tua sombra. O que longe digo. Vejo-te na igreja. Vejo-te na ponte. Vejo-te na sala. Todo o meu castigo. É que não me veja. Também no horizonte. Que ouço a tua fala. Sem lhe ver contigo. Na luz que há do norte estrela. E que o diabema de alvoro. Ouro fala. Trezentos negros nas cartas. Mal amanhã principia. Grossas mãos entre o cascário. Vem enxucada sombria. Ouro fala. Ouro fala. Mirai nos altos espelhos. Vossa clara fidelbia. Ouro fala. Subaltivos candelados. Cintilais como criatura. A quem devia ser dado. O gosto só da aventura. Ouro fala. Laços de ouro nas orelhas. No pescoço e na cintura. Ouro fala. Nos longos canais abertos. Ouro fala. Ouro derrira. Por causa da fala do ouro. Deixa-se a balança e a ira. Ouro fala. Nas lábios de ouro falam. O ouro fala. E o ouro expira. Ouro fala. Muito além das lagas minas. Há um sítio que é só segredo. Sem pessoas. Sem palavras. Sem qualquer humano enredo. Ouro fala. Ai, coronel Alvarenga. Lá chegareis muito cedo. Não cuideis, seja masmorra. Não cuideis, seja degredo. Ouro fala. Ouro fala. Ouro falar. Dos ilustres assassinos. Ó, grandes oportunistas. Sobre o papel debruçados. Que calculais mundo e vida. Em contos, dovas, cruzados. Que traçais vastas rubricas. E sinais entrelaçados. Com altas penas esguias. Embebidas em pecados. Ó, personagens solenes. Que arrastais os apelidos. Como pavões aoliverdes. Seus mutilantes vestidos. Todo esse poder que tendes. Confunde os vossos sentidos. A glória que há mais. É desses que por vós são perseguidos. Levantai-vos dessas mesas. Saí de vossas molduras. Vede que masmorras negras. Que fortalezas seguras. Que duro peso de algemas. Que profundas sepulturas. Nascidas de vossas penas. De vossas assinaturas. Considerai-no o mistério dos humanos desatinos. E no colo sempre incerto dos homens e dos destinos. Por sentenças, por decretos. Pareceriais divinos. E hoje... E hoje... E hoje... E hoje... É hoje... E hoje... É hoje... É hoje... Obrigado.